Olá, pessoas da internet, e boys e girls, e pessoas da internet, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de internet, café simulator. Bora lá. Uhul! Mano, todo dia, velho, que eu entro aqui, tem que aumentar essa acessibilidade. Gatinho, vê se pode um trem desse, velho. Por que não fica salvo, meu irmãozinho? Ah, os desenvolvedores desse jogo, sei não, viu? Tô doida. Eu não aguento que eles colocam gato fofo. Gato fofo é tudo. Todo gato é fofo. Gato é tudo. Bandinho, grupo! Olha só quem tá aqui, Jorge. Mano, depois que você contrata um segurança, você nunca mais pode descontratar ele. Acabei de aprender isso. Ele não vai embora, velho. Deixa eu deixar aberto de uma vez, né? Deixa os clientes entram. Não vamos perder tempo, nem dinheiro. Tempo é dinheiro. Nossa, velho, agora que eu lembrei que eu comprei um espaço enorme. Vixe, Maria, cara. Ah, 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 ah. Quer limpar tudo. Isso aqui tá ligado, né? Tá off. Como assim? Ele desliga sozinho? Porque eu deixei, eu deixei ligado? Ah, não, gente. Se esse jogo tiver todo, devolver minhas coisas? Por quê? Não acredito. Ok. Que bom, né? Menos mal. Ok. Tô feliz. Obrigada, polícia. Polícia muito boazinha. Ó, pegou minhas coisas emprestadas, depois devolveu. Só queriam jogar um pouquinho. Muito que bem. Então, não paguem as suas dívidas. A polícia pode te confiscar, mas eles vão te devolver. Bom dia, bom dia. Vamos arrumar esse setup pra virem mais pessoas. E pessoas. Opa, pera aí. Isso aqui não é a cron. Vou arrumar os dois setups. Hum, 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 hum. Estava apenas me hidratando quando... To call all my name. Não, não fiquem juntos, não. 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 Ah, eu vou ter que bater. Ah, ufa. Só acertei um. Moço, volte sempre, viu? Oi, lindo. Desculpa, mas só assim pra você duplicar minhas coisas. Eu acho que se ele levar, não duplica, não. Boa tarde, se eu conheço o senhor de algum lugar. Uh, ele pediu um cachorro quente. Rapto, 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 rapto. Aí o PC nem ligou ainda. Só coerro, só coerro. Eu não posso perder. So coerro. Ai, mano, ele vai embora, velho. Até essa carroça ligar. Olha que demora. Meu PC da Xux. Cadê? Será que ele foi embora? Não. Cadê dogão? Dogão. Acho que eu já tenho isso aqui. Então é ordem. Uh, uh, uh. Deu, 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 deu. Corre, 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 corre. Que ele já deve estar indo embora. Ai, meu Deus do céu. O Jaiminho. Esse povo é muito complicado, seu Jaiminho. Ai, ele já tá ali. Já tá ali ainda. 26,80 dólares. Tais, moço. Esse aí é a menina de Minas Gerais. Uai, tá, esqueci de colocar aqui. Como é que vai a família? E os primos? Traz o queijinho pra mim, moço? De Minas Gerais? Acho que eu vou comprar mais coisa de dogão, que o pessoal deve pedir. Um choucha, um pãozinho, coisa de hambúrguer, acho que eu já tenho. Isso aqui, já tenho. Vou comprar mais um refris. Ninguém pediu mais nada. Peçam, peçam. Hoje eu quero aumentar a minha nota na house. Eu preciso aumentar isso? Tá horrível, mano. Tá horrível. Vamos fazer as coisas que a galera pede. Nossa, mano, pagar a conta, eu não tô afim. Não tô afim. Não vou pagar. Me obriguem. Ih, a tia tá full pistola. Com o que que ela ficou full pistola? Deve ser uns jojos. As cizadas deles são ótimas, mano. Eu não gosto, estou saindo... Eu não gosto, estou saindo infeliz. Talvez você fique satisfeito. Foi aquela tia lá amargurada com a vida? Uma pessoa bêbada queria entrar o guarda-costas em P.J. Ai, que bom, né? Pelo menos isso. Galera, gosta muito de máquina de jojos. Acho que eu vou comprar mais uma máquina de jojos. Queria comprar alguma que eu não tenho ainda. Eu acho que eu não tenho essa aqui, não. Vamos dessa aqui. O objetivo é ter todas as máquinas de jojos. Podia, moço. O que é isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sai daqui. Violência. Não façam isso em casa. Meu Deus, mano. Meu Deus, o outro também, velho. Parem com isso, seus nojentos. Ufa. Consegui bater nele sem destruir toda a minha lan houses. Tem gente que falou, Xelri, deixa eles ver a mim pelado que eles pagam mais. Não, que absurdo. Os outros clientes odeiam. Minha nota vai lá no chão desse jeito. Não queremos isso, não é mesmo, Jai Menho? É, ué. Jai Menho é esquisito demais. Ah, não. Senhor. O senhor me desculpa, mas... Cadê o meu taco? Cadê o meu taco? Ah, ele já tá indo embora. Não vou bater nele, não. Mas isso pode piorar a minha nota muito. Mas ele não ficou nem alguns segundos. Quer ver? Quer ver que alguém vai reclamar? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Eu vou divertir. Ok. Tudo bem. Tudo certo. Pelo menos por enquanto. Esse moço tá com cara de que vai sair e fala mal. É o vice. Vamos ver o que temos aqui. Uou. Mais uma máquina de jorges. Vou colocar essa máquina de jorges aqui. Tá muito perto de uma da outra. Talvez. Posso acabar acertando. Se eu tiver que bater. Ah, não. Mas os clientes ali não tem como ver anime pelado. Essas máquinas são perfeitas. Muito family friend. E go house friendly. I love it. Seja muito bem-vinda, moça. Seja muito bem-vindo, moço. Eu acho que ele foi espanca. Oh, meu Deus. Não foi eu. A cara dele tá toda esquisita. Não, mano. Não, mano. Mano, mano. Mano, mano. Véio. Véio, mano. Hoje tá aqui, tá, viu? Você tava vendo anime pelado, seu cara torta. Sai daqui. Nada contra as pessoas que tem a cara torta. Inclusive a minha é. As bitcoins abaixaram o valor, mano. Só porque agora eu tenho algumas. Vamos ver. Vamos condicionar minerante. Ai, moço. Desculpa. Não pode entrar aqui. O quê? O dono do café espancou um sem teto indefeso. Escândalo. Não dá pra entender esse povo. Eu nunca vou saber quem é que vai ficar feliz ou chateade ou... Não dá pra entender, mano. Vou parar de bater neles, então. Nossa, mano. Ele abaixou demais minha nota. Ih, amanhã saiu brava. Chocolate, chocolate. Oh, oh, oh. Não, não. Eu tenho que pedir aqui primeiro. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu já vou ficar com o taco aqui na mão. Porque eles precisam dar uma tacada na cabeça dos outros. Mano, pediram outra coisa ali também. Pediram chuchou. Bate e água. Dá pra pedir as duas coisas? Eu acho que não. O Jaime... Ah, não. Ele entrega. Ok, eu só consigo levar uma coisa de cada vez. Xocholate. Quem pediu o xocholate? Aqui, moça. Eita. Meu Deus. Aqui, moça. Hidrate-se, moça. Hidrate-se. Mano, agora que eu lembrei da última vez, eu tinha pedido... Eu tinha pedido console. Você pegou meu console? Eu tinha pedido console, controle. Meu Deus, acho que a polícia confiscou o meu pedido. Eu não acredito nisso. Porque não chegou. Ah, mano. Que vida difícil. Fazer o quê? Vamos comprar de novo. Porque eu tô precisando disso. Não tenho isso na minha loja. Importante termos variedades de jojos. E eu vou pedir logo esse aqui, ó. Logo esse aqui, mano. Isso aqui parece como um Play 4. Pra isso aqui. E tem que ter a mesa específica também pra isso. Ok, parece que já chegou. Vou pedir outro. E a mesa, a mesa, a mesa, a mesa. Tabela. Tabela de console. Game, console, table. Mais uma. Ah, mano. Olha, é muito caro essas coisas, velho. Tem que pedir outra cadeira também, né? Deixa eu só ver se chegou. Não quer que ninguém pegue as minhas coisas. Acho que eu vou deixar aqui nesse cômodo. Uma caixa gigante. Pra um controlezinho. Nossa, velho. Falta a TV e a cadeira ainda. Tô sem clientes. Acho que já deu a hora deles não virem mais. Sim, há muito tempo. Nossa, mano. Eu não tenho dinheiro pra uma TV que preste. Deixa eu ver. Talvez vendendo as bitcoins que eu tenho. Quê? Agora eu entendi. Agora eu tenho bitcoin. Agora o Lucas consegue roubar as minhas bitcoins. Eu não acredito que eu vou ter que gastar pra proteger o meu PC, mano. Todas as bitcoins que eu tinha, ele pegou. Tô só com 0,098. Vamos ver quanto que dá isso. Nada. Quatro seis e pouco. Dinheiro. Ok. Acho que não dá ainda pra comprar alguma TV que preste. Não. Acho que seria essa daqui, a menos pior. As outras não parecem ser legais, não. É, galera. Fica pra amanhã. Vambora. Que hoje desse lucro, minha nota só desce. Ai, socorro. Só mais um dia de luta. Deixa eu ver se ele desligou minha máquina. Não, né? Claro que não. Ele quer que eu minere pra ele mesmo, pra ele poder roubar a hora que quiser. As minhas bitcoins. Que eu minerei com tanto suor. Acho que eu nem precisava ter comprado o joystick. Porque os pessoal vêm pra jogar sozinho, velho. Não deixei. Tchau, Jorge. Tá tudo bem, moço? Parece o chão-mãs. Mano, eu nunca subi aqui no prédio, velho. Nesses andares aqui de cima. Mas não tem nada. Será que tem alguma... Meu Deus. Ah, mas não dá pra interagir com nada. Ah, que isso, Jojo. Por que que não atualizou pra poder assaltar? Imagina. Nói, esses andares aqui é muito mais da hora. Que tem plantinha, sapato, carpete. Meu andar não tem nada. Esse aqui já não tem nada. O meu aqui embaixo não tem nada também. Devia dar, né? Pra arrombar a casa dos... Que crime. Mas ó, tinha muito potencial pra poder usar as coisas aqui da minha própria casa. Mas não tem como interagir. Só tem como comer, velho. Atualiza aí, Jojo. Vamos lá, desenvolvedores. Vamos? Fazer umas coisas legais. O que que vocês acham? Então é isso, galera da internet. Hoje descobri que foi roubada. Porque eu comprei as coisas pra ter console. E eu simplesmente não recebi. Então eu espero ser indenizada por isso, ok? Onde é que está a justiça nesse mundo? Não tem justiça. Tem que acabar, justiça. Muita gente foi na minha lan house só pra assistir a mim pelado. Tô aqui nervosa hoje. Então vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Cala a boca! Se você gostou, deixa o like laikoso pra apoiar a continuação da série. E até a próxima. Beijo na testa. Vem assistir outro vídeo do canal. Fui!